Bom dia! E onde nós vamos hoje? Isso mesmo, vamos na Google! Então são 11h30 da manhã e eu vou começar a me arrumar pra ficar pronta às 3 da tarde. Acreditem, às vezes eu me atraso. Ah, alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando. Primeiro passo, eu uso esse serum aqui da Miore até quando eu estou sem maquiagem. Então eu uso como se fosse um sabonete, um cleanser. Eu uso todo dia, tá? Duas vezes ao dia. Você não usa assim? Tudo bem, eu uso, tá? Porque eu acho que agride menos a pele e eu acho que minha pele melhorou muito com ele. Então enche agora. Bom, como eu não vou tomar banho agora, porque eu ainda vou comprar minhas unhinhas, eu vou passar este hidratante da Codalide, vitamina C. Aí depois eu vou tomar banho e aí eu passo outro, né? Vamos passar esse aqui. Que delicinha, né? Ah, é tão bom. Eu tenho esse potinho aqui com todas as amostras pra experimentar. Delícia. Vou dar uma esfoliadinha na boca, né? Esse aqui é esfoliante labial. Vou tirar as pedrinhas. Às vezes eu não tiro não, viu? Bom, eu não entendo nada de humectação, mas eu dormi com meu cabelo besuntado nisso daqui. E tá o puro óleo do milho, puro óleo de canola, tá vendo? Mas calma, porque eu vou lavar. Eu dormi com esse negócio pra ficar com o cabelo de salão depois que lavar e secar. Então calma. Bom, acabei de me trocar, bora comprar unha. Agora o perrengue. O armarinho está em reforma e as unhas não foram colocadas ainda. Agora pra achar alguma, meu Deus. Não estou feliz com as escolhas, mas era o que tinha. Tem essa dourada, mas não vai rolar porque tem cristal na saia que eu quero usar hoje. E não vai ficar bom. Já sinto. Então eu vou ter que ir na preta, mas qual que é o problema desta preta? Ela é muito vagabundinha, ó. Vai ter cara de plástico. Mas ir assim não é uma opção. Em cima da hora é o que tem. Então bora colocar. Unhas coladas com sucesso. Ficou melhor do que eu esperava e pior do que eu gostaria. Eu gosto da fosca, que eu acho que ela fica mais naturalzinha. Mas tá tudo certo. Melhor do que unha roída, né? Bom, o resto das unhas e a colinha eu vou levar na bolsa. Just in case. Se precisar, tem. Se cair alguma, tem. Vou levar uma lixinha também, né? Porque aí vai no banheiro e... Bora pro banho que são meio-dia e 56. E sei. Não é público, tá? Mas eu usei o Moringa com chia. Porque esse aqui ele é mais hidratante. E passei este hidratante aqui, que é de maracujá. É uma delícia. No cabelo eu usei esse óleo sublime, porque eu não uso condicionador. Então só pra proteger. Tem proteção térmica. Bom, banho tomado. Vou secar o cabelo. E agora eu acabei de perceber que eu esqueci de comprar uma meia calça. Vou ter que ir no armadinho de novo. E agora já é uma e meia. Acabei de secar meu cabelo, mas agora eu vou comprar meia calça, porque tá uma ventania lá fora. E se eu sair com o cabelo já modelado, vai vir o vento, já vai estragar. Então primeiro eu vou comprar meia, depois eu modelo meu cabelinho. E como a vida nunca é como a gente gostaria, cheguei no armadinho. Só tinha uma opção de meia. Esta aqui. Sei que é um problema irrelevante pra humanidade, tá? Mas não gostaria que fosse tão grossa. Mas é o que tem, né? Então vamos com esta daqui. Parece uma leggingzinha, só que é mais fina. Beleza? Então continuemos. Duas e oito, vamos modelar o cabelo. Duas e quinze, estou começando a ficar atrasada. Então vou decidir como fazer aqui no meu cabelo. E bora. Isso é tal. Epsom! Enquanto o baby lisa, esquenta, vou fazer a pele. Vou usar esse creminho antes. Dez minutos pra ficar pronta. O que eu falei? Passar um moringa aqui, que é um cheirinho gostoso. Cabelo. Que esses sprays ninguém merece. Três minutos, me trocaram. E eu vou mostrar o final já no táxi, porque eu estou atrasadíssima. Certo? E é isso. Ai, eu sou...